E aí, criançada! Aqui é o professor Thiago Prats, professor da União Brasil, junto com a Secretaria da Educação. E eu venho, através desse vídeo, promover algumas aulas online pra vocês, tá? Curtindo aí a quarentena, colocando o corpo em movimento. Então, durante esse processo, a gente vai estar trabalhando muitas danças, coreografias, atividades vítmicas, que dá pra fazer dentro de cá. Então, pra começar a nossa aula, afasta o sofá, afasta as cadeiras e vamos começar com o aquecimento, tudo bem? Então, vamos lá! Movimentando os bracinhos, vamos segurar aqui na lateral. Vamos segurar aí! Movimenta! Movimenta! Isso! Abra no resto! Movimenta! Movimenta! Vamos né, acelera aí Aí Vem Dois Aí Vou puxar a vez atrás Se quiser apoiar a vez Vamos puxar É Aê, muito bom Essa próxima atividade que eu vou passar É uma coreografia, uma música bem bacana Onde que a gente vai estar podendo trabalhar Várias partes do nosso corpo Tanto os braços, as pernas A gente vai trabalhar a coordenação Beleza? Então é uma música bem bacana Vamos juntos? Vamos lá Essa música é o Chuchuê Os aluninhos já estão acostumados Com essa música Ela é bem bacana Eu quero ver vocês depois em casa fazendo isso aí também Vamos juntos? Vamos ao balanço É uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual Chuchuê, chuchuê A dança bem legal Chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual Chega pra frente O do Stephanie Colégase para frente. 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 Tchau, 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 tchau